Fala pessoal, mais um vídeo de remoção de ceras líquidas com os produtos da Serasmil. Eu sou Roberto Riolo, suporte técnico da empresa Serasmil, e vou mostrar para vocês como fazer a remoção de cera líquida do assoalho sintecado. Pessoal, está super grosso aqui. Essa lâmina que vocês estão vendo aqui foi uma lâmina que eu raspei a seco, fazendo uma brincadeira aqui justamente para ver como estava a tonalidade por baixo, certo? E assim, testamos o nosso produto, ele retira, mas eu confesso que há uma dificuldade bem grande. Quer ver? Vou mostrar para vocês a diferença. Olha essa sala, como vocês podem ver. Tem alguns pontos que estão mais claros. Aqui nós já fizemos a remoção justamente para poder jogar o produto à vontade. Agora olhem a situação dos quartos, corredor e quarto, para vocês terem uma ideia da diferença. Olha que bacana. Aqui foi feita apenas a remoção da cera líquida. Está vendo? Aí, depois ainda vamos fazer a aplicação da cera. Vamos lá? Então, pessoal, não posso estender muito esse vídeo. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho do passo a passo. Aqui está o nosso removedor de ceras líquidas no pulverizador costal. Eu vou distribuir esse removedor, igual ele já está aqui nessa região. Vou deixar ele agir por alguns minutos e começar a raspar com a espátula. Vamos lá? Olha lá, pessoal. Faz a pulverização, está vendo? Aplica bem o produto. Deixa ele aplicar de uma forma bem uniforme. Está vendo? E aí, normal. Que vai secar um pouquinho, você reaplica. Vai preenchendo ele bem. Não é interessante que aplique demais a primeira aplicação, porque senão ele simplesmente vai escorrer. Está vendo? E aonde está aplicando, ela vai ficar toda esbrançada. Olha lá, pessoal. Para vocês terem uma ideia, olha a situação. Está vendo? Ele vai ficar todo rocheado, todo esbrançado, justamente porque ele está agindo. Olha lá que bacana. Está vendo? E nas partes onde você joga o removedor e não tem mais cera, continua a mesma tonalidade. Muito bom. Bom, agora é aguardar algum tempinho, fazer uma nova aplicação do removedor. Pulverizar água. Por quê, pessoal? Pulverizando o removedor puro, ele vai desplacar essa cera. Correto? É interessante que fiquem as portas e as janelas fechadas para não correr o vento. Sem corrente de ar, ele consegue agir por mais tempo. Quando eu reaplicar, pessoal, em seguida, eu vou pulverizar a água. Mas é uma pulverizada assim como se fosse realmente um sereno. Por quê? A água por cima do removedor vai inibir a evaporação dele e vai deixar ele agindo por mais tempo, curtindo por mais tempo. Certo? Vamos lá? Aí, pessoal, já apliquei a água. É lítico aonde tem mais cera e as partes que não tem, tá vendo? Aqui existe um sofá. Aqui nessa região outro. Enfim, ali raspamos. Essa peça eu raspei para a gente ver a diferença. Ali ele está raspando. Aqui deveria ter algum móvelzinho que arrasta para cá. Enfim, agora vamos iniciar a raspagem do piso. Ali está o pulverizador que eu apliquei somente a água, tá vendo? É, gente. Vamos sair aqui belos quilos de cera. Detalhe, está raspando e ainda tem uma boa quantidade por baixo. É bem possível que isso vá se repetir mais uma vez, viu? Olha isso. É duro, gente. Aí, eu fiz essa daqui para facilitar um pouquinho. Vou mostrar, ó. Olha isso. Nossa, já tem muita cera, hein? Perto da tábua do lado. Pessoal, dê uma olhadinha nisso. Eu fico com aquele raspador ali. Foi só empurrando em um ânimo que a direção. Olha isso. A cera foi enrolando e enrolando. E o bacana é que ainda aqui está seco. Os passamãs estão sequinhos. Que é por debaixo da cera, né? Olha isso. Inacreditável, né? Fora o restante, né? Marcelão, trabalhando aqui, hein? Estamos aqui na moca. Mais tarde, acho que eu vou dar uma saída, assim. Vai dar lá na balada. Vai cozinhar uma passadinha lá. Beleza? Meu resto de ordem. Pessoal, olha isso. Ovelizei novamente duas vezes. E olha o tanto que ainda tem de cera. É inacreditável. Olha isso. É fato que em alguns pontos você já não vê mais, né? Que nem aqui, ali onde tinha o sofá. Em alguns pontos, né? Mas, meu, bem preenchido. Vamos raspar tudo novamente. Pessoal, vocês não imaginam o trabalho que está dando aqui. Bom, aconteceu o seguinte. Como vocês viram, foi pulverizado duas vezes, certo? E arrancamos duas camadas super grossas. Aí, pessoal, o que eu resolvi fazer? Tinha alguns pontos que estavam muito grossos. E teria que reaplicar o produto por mais vezes. Fiz uma adaptação aqui com um raspador. Tá vendo? No cabo. E raspei algumas partes a seco mesmo. Tirando o máximo do excesso. E agora, só apliquei o removedor diluído. Justamente pra quê? O removedor diluído, ele não vai ter uma ação de remoção total de alguns pontos. Mas ele vai diluir. Então, eu vou entrar com a enceradeira industrial. E lavar ele, que seja uma ou duas vezes. Também, pessoal, porque já passou do horário aqui de parar o serviço. Nem podemos ficar raspando e fazer muito barulho. Então, usando esse produto diluído. Eu vou usar a enceradeira industrial e fazendo a remoção por camadas agora. Agora vai ser um processo um pouquinho mais silencioso pra não transparecer esse barulho lá pro vizinho de baixo. Certo? Esse é um apartamento. E vamos repetindo até fazer toda a retirada. Tá vendo? Em alguns pontos. Ele ali utiliza o kit esfregão, né? Que é uma fibra de nylon bem parecida com a que utiliza na enceradeira. E agora eu vou entrar com a enceradeira industrial. Pessoal, enceradeira industrial com o disco verde de nylon, certo? O que que acontece? Como basicamente a gente já retirou todo o grosso, então eu posso utilizar o disco verde. Mas, se ainda tivesse muito excesso de cera, eu indicaria o preto que ele é mais grosso. As cerdas são mais separadas, né? Ele consegue fazer uma retirada melhor e demora mais pra entupir o disco. Porém, nesse caso, posso utilizar o disco verde direto. Então, vamos lá. Agora vai, pessoal. Começamos a recolher o líquido. E olha só. Caldinho vermelho das primeiras aplicações de cera, né? Alguns aninhos atrás. Tá vendo? Nesse caso, pessoal, vamos recolher com o holder uma pazinha, né? Na próxima lavagem que vai ser apenas água, aí utilizaremos o aspirador profissional próprio pra recolher água e justamente tirar de todas essas frestinhas, né? Porque está faltando aqui a massa de calafetar, é mais do que normal que aconteça isso, né? Retirar essa água entre as lâminas, as tábuas e também debaixo dos rodapés. É normal que tenha alguns buraquinhos por ali. Então, retirar todo esse líquido e deixar seco o máximo possível pra fazer a aplicação da cera líquida. Ainda mais porque está caindo produto, né? Ainda se fosse só água, mas não é o caso. É produto também. Então, vamos lá. Olha lá, pessoal. Como é que nós recolhemos? Bacana. Bem mais fácil do que o paninho, né? Põe o pano, torce, põe o pano, torce, enfim. Tá vendo? Recolhe com o holder uma pazinha. E depois, para finalizar, o aspirador. Pessoal, o aspirador é show de bola. Só que assim, puxar esse caldinho que ainda tem bastante removedor, o único problema é que ele começa a subir uma espumeira, aí faz uma bagunça. Então, o mais interessante é a retirada final, que tem uma quantidade maior de água. Então, o mais interessante é a retirada final, que tem uma quantidade maior de água. E aí, o mais interessante é a retirada final, que tem uma quantidade maior de água. Está vendo aqui, ó? Ele é acumulado. Está vendo bem nos encaixes da madeira? É por isso que é interessante passar o aspirador, retirar todo esse produto para fazer a aplicação da cera. Porque, por incrível que pareça, no momento que você está passando o aplicador e como ele é de espuma, ele pega um pouquinho ali dentro e acaba espalhando, acaba borrando a aplicação, enfim. Por isso que é bem interessante o uso de um aspirador de água profissional. Pessoal, olha que bacana a remoção total feita do piso. Pessoal, é o seguinte, é natural que em alguns pontos apareçam alguns pontos realmente danificados. Por quê? Aqui fica uma cama, fica arrastando, essa área fica livre, está vendo? Desgaste de muitos anos. Agora, olha a região onde tem a cama, está vendo? Perfeito, certo? Para vocês terem uma ideia. O corredor está ok. A sala, por incrível, parece que ficou muito boa, só tem um pequeno ponto ali desgastado. O quarto, ok. Só aqui, talvez, deveria ter um tapete, algo do tipo, também marcou bem, está vendo? E o outro quarto, perfeito. Apenas uma marquinha do final da cama, talvez uma movimentação para fazer a limpeza embaixo, enfim. Está vendo? Pessoal, agora é o seguinte, vou fazer a aplicação da nossa cera de alto brilho e da Cera Zinho. Eu vou ensinar para vocês como que se faz. Ah, deixa eu só passar aqui na sala para vocês terem uma ideia. Olha isso, que bacana. Gente, vendo aqui, visualizando aqui, o único ponto danificado é esse aqui. Aqui fica um sofá, possivelmente fica arrastando aqui e marcou ele, está vendo? Mas olha que bacana. Show! Muito bom o acabamento. Vamos lá, aplicar a cera, pessoal. Bom, vamos lá. Como que eu faço? Presta atenção. Aqui está a nossa cera de alto brilho da Cera Zinho. Pessoal, eu vou pulverizar essa região aqui, onde eu quero fazer a aplicação, certo? Vou colocar o pulverizador aqui e vou pegar um famoso espalha-cera, aplicador de cera, enfim. Nada mais é que um rodinho com uma esponja retangular. Pessoal, quando vocês forem aplicar, forem espalhar essa cera, tudo bem você ir até o canto e parar. Mas o mais indicado, pessoal, principalmente do canto para cá, é que você sempre faça o movimento de um oito imaginário. Por quê? Se você for com o rodinho parar e voltar, vai ficar uma pocinha indesejada aqui. Não fica bacana, fica marcado. Se você fizer um movimento de um oito, sempre puxando para um lado e para o outro, um oito puxando para um lado e para o outro, você não tem essas paradinhas. Bom, agora eu vou fazer uma aplicação e vou mostrar para vocês o resultado final. Vamos lá? É isso aí, pessoal. O piso finalizado. Graças a Deus com os nossos produtos da Ceras Mil, gente. Pensa em um piso trabalhoso, mas satisfatório, né? Olha o resultado. Bom, pessoal, é aquilo que eu costumo dizer. É um processo paliativo. Por quê? A pessoa não quer raspar, não tem condições de sair da residência para fazer a raspagem, não gostaria de trocar o piso. Poxa, é um piso nobre. Não há necessidade. Então, está aqui. Processo paliativo, remoção de cera líquida com os nossos produtos da Ceras Mil e aplicação da nossa cera de alto brilho. Foi trabalhoso? Foi trabalhoso, mas o resultado é satisfatório. Pessoal, vamos lá. Na descrição de todos os vídeos postados aqui, eu sempre ponho nossos telefones fixos, o endereço da loja física e o link do WhatsApp de cada setor. Eu sugiro que entre em contato, primeiramente, comigo, Alberto Rio, suporte técnico da empresa Ceras Mil, e me envie vídeos, fotos, metragem e localidade. Assim, eu vou auxiliar na compra do material, no manuseio do mesmo, ou no orçamento, caso precise. Pessoal, é muito importante, dica muito importante. Tem de urgência, liguem no fixo da empresa. Não tendo urgência, eu sugiro que me envie o WhatsApp com o conteúdo que eu pedi e eu retorno todos ao fim da tarde, ou até mesmo ao término de cada serviço. Certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima!